A importância de viajar, de competir fora do Brasil, primeiro que a gente aprende, eu acho que a gente sempre aprende com outros atiradores, mais experiências, a gente troca experiências, troca ideias, isso é muito bom para a gente. Primeiro Mundial, a primeira participação internacional foi em Hanover, que eu consegui o INS para estar aqui. Aí foi ferrado o negócio, nervosão, o suor escorria. O tiro é um esporte que ele depende exclusivamente de uma concentração, de uma preparação mental para que você consiga desempenhar um tiro de qualidade. Dessa vez foi por um ponto, um tiro que eu não consegui em terceiro lugar aqui em Zulu, mas se Deus quiser na próxima eu vou treinar muito para pegar o caneco aí de novo. O nível da competição aqui eu nunca tinha visto um pessoal atirar tanto e o nível ser tão alto. E a gente vem para cá para aprender com eles, né? São precursores, eles são muito bons do que eles fazem. A gente está aqui para realmente aprender com eles, para ver se a gente chega ao nível deles. Já estamos perto, estamos engatinhando, mas a gente vai chegar lá. Uma 2016 agora. Uma 2016 agora.